O Cadê de Margaro A Sardinha deixou ele lá que... Eu também já vou Eu também já vou Ela não veio até agora, mas quer chegar Deixa só o Cadê de Margaro, a gente já desce junto Valeu, né? A gente já desce junto Eu já vou também, só vou tirar o ladrão aí Aumenta um pouquinho a rumo aí Para eu pegar ela aqui na cena É, vou... Desliga o... Eu não quero que eu tenha que te encerrar Que o paquinho? Não Engaixa a peça Oh! O Alexandre vai não para rodar ele Pode deixar Não, não, não Diminui um pouco a rumo aí Tá bom? Aham Nós fazemos como que é muito difícil A gente tem um papel Mais... É só, é só, não tem um papel Obrigado É só que eu tenho... Dizendo de pécho Um pouco a rumo aqui Outro Tinha uma Tinha uma Tem que me espalhar? Tem que, né? Tem que me espalhar? Tem que me espalhar? Tem que me espalhar? Tem que me espalhar? E aí Você tá olhando, meu mano A gente tem que se... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL